Isso aí galera, você está no canal Pada One Game Players, que vos fala o The Pessoa in the House. Galera, estamos aqui com mais uma corrida GTA V PS3, Megas Rampas Cobra. O cara diz que ele recomenda o XF, ter que dar aquele freio na primeira rampa e enjoy, divirta-se. Feita pelo Thiago Rockage 24. Beleza, está falando de dar uma freadinha na primeira rampa para dar uma freadinha. Vamos nessa, pressão total. É galera, vai começar a correr 3, 2, 1, largou, gol. Show de bola. Primeira volta sem contato mesmo, vamos nessa, corrida é muito maneira. É, tem umas coisas meio mal localizadas, eu já corri dentro aqui uma vez só para ver qual é. Ele não te diz onde é o checkpoint, olha só que doideira, você tem que dar uma volta ali. É, o cara que fez, ele não deu muitas indicações. A galera que está aqui jogando, já correu também comigo uma outra vez. Ele vai para trás, vai para frente. É meio mal localizado, está meio esquisito. Estou inútil porque eu sou o piorzinho. Mas é bem tosquinha mesmo, o cara que fez... É interessante a corrida, mas o cara que fez... Pô, deu mais vacilado aqui, não deu muitas indicações de algumas coisas. Sei lá, eu achei meio tosca. Eu achei pelo menos. Aí tem a partezinha aqui, olha, que é meio, olha, olha, é meio rollercoaster. Você tem que ir devagarzinho, não, 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 não. Aí não, 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 aí não. Aí não, aí não, garoto. Calma aí, volta para cá. Sai da água, sai da água, senão ferrou. Pô, dentro da água ele não responde mesmo esse carro. Vamos lá. É rollercoaster total, ó, devagarzinho aqui. É, meio escrota essa rampa também. Mas a corrida é interessante, é boazinha a corrida. Aqui dá para dar uma acelerada, dá, dá, dá. Dá para dar uma acelerada, mas é melhor acelerar não, para você não ter o risco de cair e ter que fazer tudo de novo. Dá para dar uma acelerada e tu se ferra, porque você cai aqui em cima. Aí tu já vira aqui, ó, já passou o checkpoint. Tá vendo? Isso aqui é mal feito, essa corrida aqui. Cara, não é o Allfix, né, galera, pô. Tudo bem. Desculpa aí o criador, mas o Allfix nunca faz um negócio desse. Não, mas é maneira a corrida. A princípio ela é maneira, assim. Em si mesmo, ela é bem legal. A ideia da rampa ali é irada, mas... Ela pode ter uns aparadores do lado. Ela é rapidinha, ela passa meio dessas armas aqui, toscas demais. Peguei. E assim que, pô, é interessante a corrida. Não sei se você avalia isso tudo de, ah, meu Deus, boa pra cacete. Acho que não, mas é boa. Não daria 80% de like pra ela, não. Acho que ela merece, no máximo, 50%. Não achei tão, ah, nada excepcional nela, não. Mais, ah, tem umas rampinhas toscas aqui, ó. Ninguém vai subir isso aqui de primeira, né. Não avisa. É ótimo, né. Outros checkpoints são muito longe uns dos outros, olha só. Quem sobe isso aqui de prima? Ninguém sobe de prima. Ninguém sobe na velocidade. Aí ele fala, freia na primeira, o loop. Pô, tem que frear no primeiro, no segundo, no terceiro, ah. O carro ficou preso aqui, que desgraça. Olha aí, meu carro ficou preso, eu vou chegar em último. Tá vendo? Ah, essas coisas são meio tosas, o carro. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Não tem como saber, porque não tem, é brabo. Olha, passei o checkpoint, a rampa cai depois, tá vendo? É, ruim essa corrida, é ruim. Tem 14 segundos, vamos ver. A única rampa boa é essa aqui, vamos ver. A única rampa boa. É, galera, fiz essa corrida aí, pra vocês, pra testar essa corrida, mas, sinceramente, bem esquisito. Ah, cheguei em oitavo. Pode botar a bomba, a míssil, o tiro, o que tem direito, vamos ver como é que vai ser? É, galera, vai começar a corrida, hein? De novo, agora, repeteco, mas dessa vez, com contato, tiro, facada, bomba, tudo o que tem direito. E eu tô passando aqui na raça na coragem, porque, realmente, e fora, aqui não tem indicação desse cara, porque que ele, não tem como pular por ali, tem que ser por aqui mesmo, não tem jeito, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Vou tentar vir aqui pelo cantinho, só cair aqui já na boa, ó. Opa, já cai na boa pegando aqui. O segundo... Ah, do lado de lá. Caraca, dei mole. Vamo lá. Que bosta. O outro do lado de lá. Vamo lá. Vamo acelerar do lado de cá. Você tá cair pro lado de lá agora. Isso. Agora a gente tenta... Do lado de lá de novo. É, eu fiquei preso aqui, caiu um passo, já me passou um carro. Que bosta. Vamo aqui no sapatinho, o cara passou direto, vamo tentar aqui pela rampinha, devagarzinho. Vamo pela rampa devagarzinho, não sai pra nada, essa rampa, não sei pra cruzar o rio. E você, você cai na mal, você não cai na boa, você cai na péssima posição. Já quando você cai assim, e agora? O que você faz? Não vou voltar, né? Óbvio que não. Mas aí de primeiro, já cai pra terceiro, porque? Cai na péssima posição. Que bosta, né? Tudo bem. Pressão total. Vamo aqui na pressão total aqui, agora cai na areia, caça. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Caraca. Deixa eu falar não, hein? Eu tô jumentão aqui nesse negócio. Muito jumento. Caraca, fica pesado, maluco, aqui, nesse parquinho aqui. Não sei se é areia, não sei se é a grama, é alguma parada, né? Fica pesadão o carro. Bom, acho que não pego mais o segundo e o primeiro. Não sei também. Vamo tentar. A gente tenta. vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem aquela rampinha aqui, marota aqui, que ninguém sabe pra onde vai, acho que nenhum criador, se pelo menos ele fez, ele sabia o que ele queria fazer. Olha ali o segundão aqui, Tá perdido aqui, ó. Próximo, se você cai no lugar errado, você tem que voltar lá de baixo. Da outra vez, eu me dei bem, opa, o carro já terminou, eu me li, de repente eu consigo terminar em segundo. Vamo lá, hein? É aqui, na boa, ó. Ó o segundão ali. Eita ferro, vai, desviar. Vai terminar em segundo, ele vai, sabe que ele vai? Terminou, segundo, ali não tem como errar. Agora eu vou chegar em segundo, em terceirão. Ah, mentira, cara. Mentira isso. Mentira, cara. Deve ser trollagem do jogo, não acredito nisso. Como assim, cara? Eu, em terceira posição, show de bola. É, isso aí, galera. Cheguei em terceira posição, show de bola, show de bola. Bom, a corrida é meio esquisita. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você é inscrito, dá um like, ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se inscreve nas redes sociais, Twitter e Facebook. Valeu, galera. Agradeço pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.